Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Eu sou o Jogat. O vídeo de hoje é uma ficção em debate. O que eu vou debater hoje, né? Acho que vocês viram o episódio, se eu não me engano, deixa eu conferir, 18 de vilã de saga, onde temos o príncipe Kanuto e o padre num grande debate sobre o significado do amor, e aí tem uma ruptura da personalidade do príncipe. Eu queria se transformar posteriormente a esse episódio e no mangá também é assim, e é um episódio muito impactante, muito impactante mesmo. No mangá também eu fiquei bastante curioso, né? Eu li várias vezes, tentei entender e eu cheguei a algumas conclusões e eu esqueci essas conclusões e eu vi o anime e eu lembrei de algumas delas e eu vou debater mais ou menos o que eu entendo pelas conclusões do amor e do que significa a distinção nesse sentido que o anime propõe, que o autor propõe, que o autor de vilã de saga propõe. É um ator que já faz esses esquemas filosóficos pesados e rotineiro para ele. Ele fez em outros animes e outros mangás já. Outros mangás, né? No caso ali, o autor do mangá. Então, entendendo um pouco o príncipe Kanuto, né? O príncipe Kanuto não é um covarde, ponto. Ele é uma pessoa extremamente consciente, extremamente inteligente e extremamente fiel a Deus. Essa é a pegada dele. Ele é tímido, um pouco, mas não tanto assim também. Ele é reservado e ele está numa espécie de sempre tateando, né? Ele sempre está andando sobre ovos. Ele sempre toma muito cuidado com tudo que ele fala e com tudo que ele faz. Tudo que ele fala num episódio anterior, quase que a idade fala, eu não sou covarde, eu não sou tímido. Eu simplesmente tenho, assim, um receio da minha alta, meu alto poder, da minha responsabilidade, de quem eu sou. Eu tenho consciência de quem eu sou e tudo aquilo que eu faço. Eu sei o que eu implico, né? O que a minha existência implica ser um príncipe? Esse é o Kanuto, antes desse episódio 19. Ele age como príncipe e ele age como uma pessoa muito bondosa, muito gentil, que busca o ideal divino cristão, de ser uma pessoa, enfim, ele não sabe, né? Os contextos de vida dele, onde ele está inserido, é muito complicado. Então, ele não consegue exercer, de fato, a sua bondade e o seu lado cristão. O que acontece? Ele meio que exerce do jeito dele, ele sempre está num ambiente muito violento, muito agressivo e ele não consegue se expressar. É um ambiente político, um ambiente de assassinato, de guerra de todos os tipos. Então, ele está muito aquado. Por isso ele é tímido. Ele não consegue se expressar num ambiente onde ele sabe que se ele se expressar, ele vai ter um peso muito grande e uma responsabilidade muito grande sobre as ações dele. E o que ele faz? Ele não age. Então, ele parece um personagem apático, mas ele não é apático. Ele é extremamente inteligente, só que extremamente fiel e cristão também. Então, ele sempre está tentando mediar a moral dele cristã junto com as ações dele, num mundo que não tem nada de cristão. Esse é o paradigma do príncipe Kanuto no vilã saga. Ele é uma pessoa muito legal, pelo menos na primeira metade. Aí, o que acontece? Ele está numa crise fudida. Ele e o padre ficam debatendo o que significa Deus, o que significa amor, o que significa existência. Ele está num ambiente onde é sangue para tudo quanto é lado, onde aparentemente Deus abandonou a terra, Deus abandonou a criação. E o padre, extremamente apático e cético também. Ele é um padre resignado, que não tem uma força a mais sobre a sua fé. Ele chega a conclusões terríveis, entendeu? Sobre o que significa o amor de Deus na terra. E é esse o paradigma do Kanuto. Ele tem que entender entender o que é Deus para ele e o que é Deus, não para além dele, né? Para mudar a sua versão, a sua visão de Deus. E a partir dessa mudança de visão de Deus, assumir a sua responsabilidade como criação. Entendeu? E é exatamente isso que ele faz nesse episódio. No episódio 18, ele assume a sua responsabilidade como criatura feita por Deus. Só que ele tem que entender que Deus não é sua bondade. E esse é o paradigma do episódio. Ele mostra a Deus como uma pessoa que dá um desafio muito grande para um ser humano e muito grande para a humanidade. Que não pode ser alcançado corporalmente. Esse que é o pior. Não pode ser alcançado materialmente. Só pode ser alcançado de maneira espiritual. No sentido extra-corpóreo mesmo. No sentido após a morte. Tanto é que é a conclusão que ele chega. Eu vou chegar no que significa a extinção daqui a pouco. Mas é tudo um processo de entendimento do que significa o amor. Vendo as pessoas se relacionarem, né? A importância do pai para o filho. A importância dos irmãos uns com outros, companheiros. O cuidar um do outro. O cuidar da natureza. A natureza cuidar de você. E nada disso é amor. E nada disso está na obra divina como uma expressão do sentimento divino. Isso nada mais é do que o caos natural. Não é uma desrealização, mas uma espécie de anarquia natural da natureza. Isso ficou estranho, mas é uma anarquia divina na criação. Então a criação ela é caótica necessariamente. E ela não que ela seja falha. Mas o modo como ela se porta como uma, enfim, como a sua pungência, o seu florescimento, ele não é do mesmo modo que o canuto ingenuamente acredita nesse primeiro momento, né? Então ele tem uma compreensão errada do princípio divino. E o padre, que começa com o W, o nome dele, mas eu não vou conseguir pronunciar. Vou chamar ele só de padre. Ele tem uma compreensão maior. Tanto é que ele é totalmente anestesiado, totalmente traumatizado pela obra divina e pela vida. Por quê? Porque ele chega em conclusões terríveis. Chega, ele chegou ao ponto. E aí eu vou contar a extinção primeiro para depois apontar o amor do canuto, como ele vai reformular o amor divino. A distinção nada mais é do que um compromisso, do que uma obrigação, do que um vínculo moral, um vínculo bem essa mesmo. Não é uma pegada de... É um dever mesmo. É um dever para com a existência. Quando você tem um filho, você tem um dever para com o filho. Você tem um dever de cuidar do filho. É um dever biológico, é um dever mecânico, é um dever emocional e principalmente moral. Então é uma escolha que você toma junto à criação. É uma escolha física de você prezar pelo outro. Mas esse filho, ou você mesmo, ou sua família, eles são materiais. E matéria não tem importância no plano divino. Matéria é um processo de sofrimento no entendimento do padre. Então estar em vida é estar sofrendo, é estar ficando doente, é estar se matando, é ter fome, é ter necessidades, é sofrer e sofrer e sofrer. Ser privado de qualquer prazer ou prazeres pontuais, que também são prazeres ilusórios, porque são modos de se entreter dentro da matéria. Pode-se dizer assim. Então, para o padre, a distinção nada mais vai ser do que um sentimento de egoísta, egoico, de considerar uma coisa melhor que a outra, de dar um valor maior para uma coisa do que para a outra. Ou seja, você cuidar do seu filho, você amar a sua esposa, você amar o seu irmão, você amar a natureza é dar importância, é dar um valor moral, é dar um valor egoísta, é dar um valor direcionado e mesquinho e ilusório. É um valor sobre uma coisa que não tem um valor real. É valor sobre a matéria, é valor sobre a carne, é valor sobre a vida. E a vida não pode ser valorada no plano material, porque o plano material é transitório, é fútil, é caótico, é transformativo, enfim. É um processo de destruição e reconstrução constante. E ele é uma espécie de tabuleiro para se ensinar os seres humanos a ascender, a virarem, no princípio, não se tornar Deus, lógico, eles não podem se tornar Deus, mas eles podem ascender a sabedoria divina. E a sabedoria que o humano adquire, também, como o Canuto fala, acaba sendo a maldição do humano. A consciência que ele adquire, a sabedoria que ele adquire, é aquilo que nubla a consciência do humano para o divino. Ou seja, ele perceber a matéria, se apegar à matéria e significar à matéria, e dar um peso na matéria, dar um valor na matéria, no mundo material, é aquilo que deixa ele cego. Entende? E é exatamente esse paradigma, onde você viver em sofrimento, é viver de maneira cega, é viver num mundo mundano mesmo, num mundo material, num mundo humano, que é o mundo do pecado, um mundo de punição, porque o humano já foi um pecador. Ele adquiriu a sabedoria, ele comeu a massa da sabedoria, ele adquiriu algo que ele não deveria adquirir, e a partir do momento que ele adquiriu isso, ele se tornou um ente decadente, toda a humanidade. Esse é um princípio cristão, ligado com os paradigmas trabalhados no mangá e no anime. Então, tem todo esse tabuleiro, esse nexo ali, onde está relacionando o canuto também, ele como um ser humano, usando a sua sabedoria para compreender o amor. E não dá para compreender o amor através do pensamento discriminativo, do pensamento de sabedoria, porque é o modo de valorizar o amor. E valorizar o amor é valorizar algo objetivo, e não o transcendente, o divino. E amar Deus não pode ser amado através da carne, Deus só pode ser amado através do espírito. Pelo menos eu acho. Bom, pelo menos essa é a pegada do paradigma ali que está te fazendo. Então, esse pequeno detalhe de ser distinto, de ter uma distinção para com o outro, não é amor real. É um amor ilusório. E o canuto entra num paradigma fodido, entra num ponto de um conflito, onde o mundo está jogado às traças, onde todo o mundo material é injusto, é brutal, e ele está ali interagindo e agindo com isso e olhando, caramba, Deus, por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que todo mundo se mata? Cadê o paraíso? Cadê o sentido das coisas? Por que as coisas são assim? Ele está num questionamento fodido a episódios, a muitos episódios ou a muitos capítulos do mangá. Aí o que acontece? Ele chega nessa conclusão fodida, porque não tem como depender de Deus na matéria. A nossa sabedoria nos corrompeu, e se a gente está num processo de distinção, ele tem um insight, já que a gente não pode atingir a iluminação e o amor através da carne, a gente só pode atingir a iluminação e o amor através da morte, que é se tornar um meio natural, que é perder a consciência, que é perder a sua sabedoria. E essa é a pegada do padre também. O padre chega e fala, você só pode entrar num amor de verdade, num ambiente de equilíbrio, se caso você morrer, se caso você deixar a sabedoria de lado, se caso você meio que transcender a corporeidade. E essa é a pegada do canuto. O canuto entende isso, o canuto percebe que o mundo é só sofrimento, que o mundo é só tristeza e dor, e que toda tentativa de compreensão linguística das coisas, de maneira intelectual, e de fruto da sabedoria, não vai levar ele a lugar nenhum, não vai levar ele de fato ao amor divino, não vai conseguir fazer com o amor divino o toque, e ele não vai ascender o amor divino corporalmente. A gente não tem como ele ser abençoado por Deus corporalmente, de maneira corpórea. Ele entra assim, cara, fodeu, o que eu faço? Deus me abandonou, Deus deixou todo mundo na corporeidade, Deus não vai deixar a gente comer o fruto do sabedoria e estar preso nesse labirinto. Essa é a pegada do canuto, Esse é o conflito que ele entra, entendeu? É o conflito que ele entra em, digamos, onde ele está inserido. É o que ele faz. Ele vê que, enfim, que ele não pode fisicamente entrar em paralelo com Deus, entrar em paralelo com o amor divino, então o que ele vai fazer é virar o próprio rei. O rei é aquele que vai, como um deus na terra, ou como um deus terreno, dar a dignidade da vida para os outros, que já estão amaldiçoados, que não tem como se libertar, que não tem como amar. E quanto mais irracionais, por incrível que pareça, a sabedoria é o fruto divino, mas quanto mais irracional e brutal, quanto mais animalesco você seja, mais distante você está de Deus. Então, você tem que manter sempre um paralelo de equilíbrio. Como ele fala para o Bjorn, quando ele está em Berserker, você é o cara que está mais longe de Deus. Você nunca vai alcançar Deus, você está longe demais. Por quê? Porque o princípio divino, ele, enfim, ele não é racionalidade plena. Você está sendo um animal. Entendeu? Você precisa ter uma espécie de consciência, mas essa consciência, essa sabedoria, vão te amedsoar. Então, você tem que estar no meio termo ali e louvar a Deus, e espiritualmente louvar a Deus, para que quando você morrer fisicamente, você possa, de fato, amar as coisas. E amar é perder o corpo. Amar é você entrar em uno com a criação e com a existência. É entrar em equilíbrio com a existência. Então, é você perder a sua consciência, a sua sabedoria. E você ir mandar a sua alma, levar a sua alma até o divino. Que seria o paraíso. Só que como ele não alcança o paraíso, a menos que morra, e como ele vai ter que viver e conviver com os outros humanos que também estão vivos, ele não pode matar todo mundo. Então, ele fala, então, eu vou ser o rei. E eu vou pôr a lei. E a lei, eu vou fazer todo mundo me seguir. E eu vou dar objetivo e sentido para suas vidas. Vidas corpóreas, vidas carnais. Porque as suas vidas carnais não tem sentido, não tem objetivo, não tem propósito nenhum. Então, eu vou dar o objetivo de vocês. Eu vou dizer o que vocês devem fazer. Eu vou dizer como vocês devem viver. Eu vou dizer como vocês devem alcançar Deus ou alcançar uma plenitude dentro do fracasso corpóreo. Porque vocês não podem fugir do fracasso corpóreo. Então, essa é a mensagem do episódio 18. Essa é o lapso, a ruptura do Canuto, de um jovem não tímido, mas muito consciente de si mesmo para um jovem ativo e agora assim, interpelando e agindo como um rei e tomando a responsabilidade de rei. E de fato sendo rei, a partir daqui. Ele vai ser um rei. Eu não sei. Vou dar spoiler também, mas vai ser um rei. Aí o que acontece? Agora o padre entendeu. Nossa, eu vi um milagre. Eu vi uma pessoa atingir uma espécie de iluminação. Ele sabe que ele não pode transcender. Ele sabe que ele nunca vai conseguir ser amado por Deus no sentido corpóreo, apenas espiritual. Que ele não pode amar Deus através da criação de Deus porque são coisas transitórias e não são Deus de fato. O Deus é muito maior que isso. É o todo, né? Você só pode amar Deus a partir do momento que você se torna um com ele. A partir do momento que você desfragmenta sem sabedoria e sem corpo, né? Você meio que perde a sua corporidade. Então é isso. Então o Kanuto acendeu. O Kanuto se iluminou. E o padre fica Nossa, que foda. Então é isso, pessoas. É mais ou menos essa mensagem, desse episódio. Essa é a jornada do Kanuto até o momento. Eu acho que isso dá pra explicar um pouco melhor o quanto isso é complicado e o quanto é uma filosofia de fato interna do mangá e própria do seu autor mesmo que o seu autor faz esse tipo de coisa. Passo umas imagens pra vocês só por farra pra vocês não olharem pra cara do Kanuto. Nosso pequeno príncipe, né? Vocês veem um pouco de spoiler também por tabela, mas... Mas é essa a pegada, pessoal. Então... É mais ou menos o que eu queria falar. Acho que eu vou voltar aqui pra um vídeo, né? Se vocês deram uma olhada no nosso jovem príncipe agora amadurecendo. E encerro o vídeo por aqui. Obrigado por me ouvirem e vejo o vídeo do Askered também, que é um outro personagem do Vinansar que eu fiz. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.